André, presta atenção nas regras, ó, só vale o jogo de terror, a gente vai pegar os piores avaliados, você vai escolher um e eu vou escolher o outro, pode ser? Pode ser, os piores avaliados aqui não tem nada, né? É, os piores avaliados aqui tem as piores taxas de like e tem mais dislike, obviamente. Aí eu vou lá pegar 000, tá ligado? Ué, bora. Já achou o teu? O meu é maravilhoso, o meu é maravilhoso. O meu também é maravilhoso. Então bora, então bora pro jogo. Jogo de terror, 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 terror. Eu tô entrando, eu tô entrando, só tô procurando essa maravilha aqui. Rogério, olha que jogo maravilhoso. Ah, o jogo de terror, jogo de terror. Jogo de terror, Rogério. Eita, Prelo, o que que tá vindo aqui atrás da gente? O bicho tá carregando pra mim. O bicho tá carregando, tá tudo cinza. Nossa, o bicho é esse? Olha o céu, olha o céu, assustador. É, é muito assustador, pô. Parece que... Nossa senhora, nossa senhora. Aqui nós temos o Cartoon Cat, pô. Que bicho é esse? Não, esse aqui não é o Cartoon Cat. É o Cartoon Cat. Nossa, Cartoon Cat deformado. Nossa senhora, Cartoon Cat. O que que é esses bichos atrás da gente? Ah, é o... É o Tom... Não, é o... Pior que, tipo, essa cidade aqui é a maior free model. Eita, Prelo, o outro agredindo, o outro ali, ó. Olha os caras se agredindo. Olha os caras se agredindo. Os caras se comendo na porrada. Os caras se agredindo. Bora, bora, vambora. Ué, quem dizia? Os é pequenos, é bem louca, pô. Oita, Prelo. Oxa, um limão. Olha os limãozinhos aí do... Legal que a gente tá vendo os limão correndo ao mesmo tempo. Tem um... Tem um macaco que não tem alma e nem coração. Bora, corre. Gente, ó. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Eu e o Rogério Desimundo gravamos o jogo... Escolhendo os piores jogos de terror. Os piores. Os... Só vale... Tipo, só vale as pérolas. Só vale as pérolas. As pérolas do Free Fire. O que que tem mais nessa cidade aqui, André? Meu Deus do céu. Ô, tem um aqui, ó. Tem mais um andar nesse prédio aqui, ó. Eita, a gente caiu cara a cara. É, mas não tem porta? Ah, não tem porta. Aqui tem um carro, velho. Vamos dar um rolê de carro? Não, vem aqui, vem aqui. Tem mais um andar aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem mais um andar. Gente, eu escolhi o jogo. O Rogério escolheu eu. É, o meu é uma pérola, André. O meu é uma pérola. Mais do que isso, velho. Mais do que esse? Não, talvez não. Mas também é uma pérola. Cadê tu? Cadê tu? É uma pérola, é uma pérola. Cadê tu? Cadê tu? Tô subindo, pô. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Do que o jogo é isso? Eita, preola. Tu vai morrendo. Ah, não. Aqui tem proteção. Ah, oi. Tudo bom? Bora. Ué, o que tem mais de bom aqui? Não tem nada. A cidade é um free model. Eita, preola. Que bicho preto é isso aqui? Ué, tem um carro, pô. Ué, mas... O que troço preto? Não, tem um carro. Vamos dar um rolê de carro. Dá? Ah, nem pra ir. Opa. Oxe, calma aí. Opa, calma. Deixa eu entrar. Não, é aqui, aqui. Ué, pera. É onde? Ué. Ué, ué. 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 Eu consigo, eu consigo. Nossa, é o contrário dos controles. Os controles é o contrário. Calma. Vamos lá, vai. Opa. Nossa, que carro bugado. Bora, bora, bora. Vamos passar por cima. É muito bugado o carro. Nossa, atropelei o bicho. Meu Deus, atropelei o bicho, Rogério. Vambora, vambora, vambora. Você tá falando da sua vida, velho. Vambora, vambora. Vamos lá, vai. Dirigindo o meu carro. Veloz e Furioso da Disney Stats. Veloz e Furioso. Nossa, o carro é muito bugado, André. Beleza, ok. Tá bom. Meu Deus. Enfiei o carro dentro do bicho lá. Lindeza, lindeza. Veloz e Furioso. Desafio em laterrô. Nossa senhora. Eita, põe os bichos meninos. Esses bichos matam. Testa aí. Ah, é. Os eb-lox é pequeno. É, ponte aí. O que eu tenho que testar? É, testa aí. O jogo é teu. Tu que escolher. O jogo é teu. Pitoco. Pitoco. Eu vou morrer também. Pitoco tá malvado. Mas que bichos são esses? Tá malvado. Ó, eu tô tentando identificar. Se alguém souber aí, comenta. Mas eu não tô sabendo o que eu vou identificar, não. Ô, André, pera aí. Eu vou dar um recado aqui enquanto esses bichos vêm atrás de mim. Pode ser? Vai pra lá. Vai pra lá. Pode ser. Ó, eu vou dar um recado enquanto eles vêm atrás de mim. Ah, André, você me empurrou pros bichos. É que é isso. Tá, mas qual Jack? Porque tem tanto Jack como pessoalmente teu. Entra aqui pra dentro. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Entra pra dentro. Entra pra dentro. Entra pra dentro que eu vou dar o recado. O recado do século. Tá bom. Importante. Sobe as escadas. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Tá, uuuh. Bora lá pro recado, André. Ó, lembrando que eu e o André posta 4 vídeos por dia. Então se você não quer perder, acompanha os vídeos aí. Eu posto vídeo todos os dias, 4 por dia. Que é um 8 da manhã, outro 1 da tarde, outro 4 da tarde e outro 8 da noite. Então aproveita e se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Ativa os sininhos. E quais horários você posta vídeo, André? Então se você acompanhar os dois canais, André, você praticamente vai ter 8 vídeos por dia. 8 vídeos por dia. 8 vídeos de puro e deterimento. Não, Ted não vai ter a pessoa, Ted não vai ter. Porque olha as pérola que a gente tá gravando. Mano, mano, eu não aguento. André, não aguento mais isso, não aguento mais isso. Bora pro próximo jogo? Não, eu vou passar. Não é uma pérola também, bora. Você tem medo da escola, cara? Tipo, medo de estudar? Tem, tem. Bastante? Então, outras 5 mil pessoas, acho que não tem. Porque teve 5 mil likes, hein. Caraca, pô, eu não gosto de estudar, cara. Não tem medo da escola, viu? Vou entrar e você me segue, vou entrar e você me segue. Tá bom, deixa eu se barrigar. O jogo, o jogo é histórico. Só me segue, só me segue. Tesco. Só me segue. Tesco, ô, Romano, o que é que tu tá perguntando, Rogério? Só me segue, só me segue. Meu. Rogério, o jogo é da hora. Só me segue. O jogo é do balacobarco? Pra ter 5 mil likes, acho que 5 mil pessoas discordam de você, hein, cria? 5 mil pessoas? Acho que 5 mil pessoas discordam de você, André. Ah, aqui tá escrito play. Bora, vamos dar play? E agora? Bora, play. Vamos dar play juntos. Opa, opa. Aqui, ó. Dois players, dois players. Aqui, André. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Esse jogo deve ser uma pérola. Já vimos que o spawn, né? Tá lindo. Olha ali, ó. Tá. Pouco free model. Tá do balacobarco. Pouco free model. Pouco, pouco. Já tamo, já tamo indo. Já tamo indo. Mano, nós reitamos no jogo, Rogério. Que jogo lindo. Olha isso. Mind game. Bora, bora. Mind game, cara. Esse jogo tem de upscars. Bora. F, a gente acende a lanterna. Eu não gostei, não gostei, não gostei. André, 5 mil deslikes. André, 5 mil deslikes, André. 5 mil deslikes. Eu tô com medo. 5 mil deslikes, André. Bora lá. A escola. A escola. Vamos ver, André. Vamos ver. É sério. Opa. F, a gente acende a lanterna. Sai de cima. Caco, o jogo é tão bom que eu nem me movo. Aí, me movi. Me movo. Aí, aí, aí. Nossa, e a porta que não abre? Meu Deus do céu. Oi, essa lanterna. A lanterna acende a sala inteira. Menos dos cantos, ó. Ó, menos dos cantos. Tá. Acende a sala inteira. Menos dos cantos. Bora. Vem, vem, vem. Menos dos cantos. É, meu Deus do céu. Beleza, o carro fecha na... Meu Deus. Vem, 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 vem. Quando a porta se fecha, a outra se abre, não é não? Esse armário abre aqui? Nossa, armário paia. Não tem força na mão nem pra abrir o armário. Abra os armários aí. Bora. Vamos lá. Caca. Classe A2. Vamos lá, vamos lá. Classe A2. Porra, porra. Será que... Mas a gente não consegue correr, a gente é sedentário. Ah, ah, ah. A gente é sedentário. Vai. Ô, carro... Vamos pra cá ou pra cá? Pra cá, né? Pra cá. Bora. Mano, meu coração tá mandando a dizer eu voltar pra cá, tá ligado? Eita, preola. Nossa, super efeito, super efeito. Caca, como mano me mandou o nome mesmo, velho. Oxe, eu tô aqui. Vem, 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 vem. Aqui não tem nada. Bora. Meu coração mandou eu voltar, tá ligado? Nossa. Ué, a porta não abre? Meu Deus, a câmera é muito ruim. Vai, abre, vai. Ah, a porta não abre. A porta não abre, ó. Eita, tu. Eu tinha que ser porta baixa. Vai lá, bora, tenta. Ah, agora volta. Ah, vamos embora. Agora volta. Ué. Agora já foi. Ah, vamos voltar. Agora já foi. Eu... Rogério, eu acho que... Nossa, e esse bicho? E esse bicho? Que bicho? Olha lá. Olha a qualidade. Ah, você não viu, não acredito. Que bicho? Tu perdeu, velho. A qualidade. Essa porta está trancada. Essa aqui, ó. Que bicho louco. É o banheiro. O espelho não tem... Vai lá, alô. É o do banheiro, tá ligado? O banheiro não tem reflexo. Nossa, e esse vaso bugado. Ah, cara. Esse... E esse vaso balaco, balaco, vai ser. E esse banheiro aqui, André? E esse banheiro aqui? E esse banheiro... E esse banheiro... E esse aqui? Esqueceram de colocar os banheiros aqui, hein? Tá faltando banheiro. Esqueceram de botar um buraco aí. Esqueceram de colocar o banheiro. Bora. Vamos seguir viajando. Eu não vi o bicho. O bicho é bonito, pô. Velho, é uma mancha preta. Só isso. Uma mancha preta. Opa. Quadra? Cara, quadra pequena. Que quadra é essa? Que quadra é essa? Não, se liga. Olha onde fica a que bancada. Fica embaixo da cesta. Embaixo da cesta, literalmente. Ô, Gênio. Ô, Gênio. Fica aí que eu vou lá pro outro canto. Gênio, 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 Gênio. Não, é... Tá me vendo? É muito gênio quem fez essa quadra. É muito longe, velho. Cê é louco. Muito longe. Longe, muito espaçosa. A que bancada come metade da quadra. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E a porta tá trancada. É devido aqui do balaco barco. Do balaco barco, bora. Cuidado com as costas ali, tá? Do balaco barco. Ué, acabou? Ué, acabou? Ué, não tem mais? Acabou. É, acabou a... Acabou é voltar, pô. Acabou, acabou a city. Acabou. Mas tem uma missão ali. Find the wolf... Então, mas daí a maioria das portas tá trancada. Onde a gente vai achar esse bagulho? Ah, então vamos dar a voltinha. Não, será que tem a B1? Tem a B1 aqui. Procura uma chave. Não, sério, sério. Ô, eu vou cortar esse vídeo. Quando a gente achar a chave, a gente volta, beleza? Então, transição de cena. Aí, achei, achei, achei. Gente, achei uma chave. Achei, confia. Bora, agora a gente tem que achar lá na office, meu amigo. Lá no escritório. Fica pra onde? Lá no escritório. Lá onde tá o chefe? Ó, o bicho. O bicho, ele passou. Não, o bicho. Ele passou daqui pra cá. O bicho passou aonde? Daqui pra cá. Não, pera. Aqui não, é pra cá. Não, mas é pra cá, pô. Pra cá, pra cá. Não, café. Não, onde surgiu esse café? Nossa, a cafeteira é pequena. Legal que a mesma sujeira tá em todos os cantos. Ué, eu tô perdido. Cadê o resto? Não, é pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Achei, achei, achei. É que eu tô perdido, pô. Pra cá, ó. Vambora, vambora, vambora. O bicho, ele tinha passado daqui pra cá. Quem tá no vídeo viu? Bora, bora. Eu vou abrir a chave do escritório. Eu não vi não, pô. Abri. Opa. Opa, agora a gente achou a chave da academia. Pegou a chave, hein? Um, a academia. Vem, 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 a chave aí. Bora, vamos lá pra academia. Quer dizer, pra academia nem tanto, né? A academia, fica maramba. O tamanho daquela quadra ali também, pelo amor de Deus. Bora, bora. Fica maramba, pô. Olha essa quadra. Essa quadra aqui é geralmente, é certamente a obra prima... Ué, acabou o jogo. Acabou o jogo? Acabou o jogo? Ué, puxi. I need toy fins, I close the maid door. Ah, acho o código no armazém. Bora, vamos. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto, vamos junto. A gente vê o bicho junto também. Calma. Aqui não tem nada. Agora começa todos juntos. Vamos. O mundo da escola. Hoje é ele seu amigo, Detona. Meu Deus, tá lagando. Ai, meu Deus, olha o bicho, olha o bicho. Olha como vem, olha como vem, olha como vem. Corre, 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 corre. Olha como vem. Ai, meu Deus, eu tô querendo. Olha como vem. Olha como vem. Olha como vem o bicho. Oxi, tem outro bicho? Tem? Ai, morri. Morri. Como é que tu morreu? Tu morreu pro Pitoco? É o Pitoco. Tu morreu pro Pitoco? É, eu morri pro Pitoco. Não tem outro bicho não, ele teleportou. Não, o que é isso? André, eu vou ser obrigado a encerrar esse vídeo. Eu vou ser obrigado a encerrar esse vídeo. Eu vou encerrar junto com você. Também, eu... Então, gente, o vídeo é ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. E, gente do céu, mano, deixa o like, acompanha o meu e do Rogério, que tá muito bom. E, mano... Quem não se inscreveu, o Pitoco vai puxar seu pé. Exatamente. E, gente do céu, gente do céu, gente do céu, gente do céu.